Tá tendo conflito, muito conflito agora, segura aí, vamos que vamos. De fato. Que nem, mano. Tipo assim, mas você falou que também faz música muito de freestyle? Uhum. Mas tipo assim... Nossa, nós não escreve não, mano. Nós já vai brisando. Fala aí, o Machal ali, ó. Moleque ali é só no free, foda-se. Vai que vai? Grava de primeira já. Mas tipo, geralmente quando você rima muito... Não, quando você rima muito, você rima bem. Mas quando você, tipo, não rima tão bem... Tô falando de mim, tá ligado? Sai muito suporte. É. Aí depois você lapida... É porque, mano, no trap é outro suporte, mano. Tá ligado? Tem outras rimas que encaixam. Igual um boom bap, assim. É, então... O boom bap você já tem, tipo, uma métrica assim. No trap, mano, é muito mais fácil porque, mano... O trap são... O barulho é livre, tá ligado? São meio que mais frases, né? É. Mais frases, barulho com a voz. Uns adlib, tá ligado? Não tem aquele bagulho que você tem que, tipo, encaixar no beat, tá ligado? A mo... Como que é? O tre... A letra... Tipo, a letra era meio que um componente do beat, né? De fato, é. Ela é ju do beat, né? De fato. Eu tenho que aprender a fazer umas... Ô, e os adlib que é mó difícil fazer, mano? Dos cacos. Sério, eu dou uma vergonha. Um, dois, isso aí, tá ligado? Esquente. Dá vergonha de fazer no começo? Dá, dá, mano. Mas depois... Ouviu o Sidoka no barco, você já viu isso aí? Ah, você ouviu isso aí, mano. Muito bom esse vídeo. Mas, ô, se alguém vê... Tipo assim, uma coisa que quando você grava uma música, você grava, tipo, uma guia, assim, no celular, dá uma vergonha alheia, viado. Eu não sei agora se tá suave. Pra mim, tô falando pra... Quando você grava os bagulhos, você fala... Porra, que porra é essa? Nossa, que voz é essa? Apaga essa merda. Tem um grupo meu lá no meu WhatsApp. Se alguém vê meu grupo, mano, cabra pra mim, tá ligado? Explana esse grupo aí, mano. Nossa, os moleques tá... Se você botar esse bagulho no... Ele tem meu WhatsApp aberto ali, eu acho. Bota, bota. Bota a guia dele. Se fizer isso aí... Tem umas guias... É, você vai fazer... Tem uma boa hoje pra soltar? Tipa. Tem um... Tipa. Tá com um bicho no seu RPM aí, não tá não? Arrumou o RPM? Não arrumou? Dá, pô. É? Você tem guardada? Qual que é? Mano, é uma música que vai sair, que é eu, o Leal e o Dalsin. O Leal? O Leal é parceiro, mano. Monstro. O Leal. O Dalsin também... O Dalsin, quando soltou aquela no podcast... Nossa. O Dalsin é monstro, né? Nossa, mano. Tipo assim, quando você solta um make uma prévia. Que nem o deles, quando ele soltou. Eu senti... Olha aí, criticando, né? Que faltou um pouco de grave na voz dele, não sei. Porque no podcast tava com o mais grave. Você tem também essas fitas de receio, quando solta alguma coisa? Você fala, mano... Mano, de fato... Tem que suprir. De fato, tem... Às vezes umas músicas aqui, mano, quando a gente lança prévia. Que quando a gente vai lançar, a gente muda algumas coisas, tá ligado? Tem que equalizar os bagulhos, então... Às vezes dá uma diferença, assim. Por isso que o bagulho é nem postar prévia, mano. Segurar. O bagulho é soltar só quando for mesmo ao vivo. O que eu vi um bagulho que soltou sem querer aí foi do Tue, né? Com o L7, você viu isso aí? Nossa, eu já ouviu essa música. Cara, soltaram isso aí. Bala, essa música ficou bala. Ficou bala? Você tem uma com o Tue também, que, mano... Tem. Já te dei muito dinheiro com essa música. O tanto que eu já vi essa música, mano. No robô, sorra. Eu gosto dessa música também. E ele... Foi um convite dele, o seu? Mano, foi um bagulho da... Um amigo meu que tem uma loja que se chama Block Office. O nome dele é Lois. Salve, Lois. E ele falou, mano, você tem que fazer uma música com uma Tue, pá. Vou agilizar esse bagulho pra vocês, mano. Pra vocês fazerem. Aí ele que fez o Aponte. Ele que fez todo... A equipe dele que filmou o clipe, tá? O mano que gravou também foi da equipe dele. Nossa, essa daí foi muito louca, mano. Foi da hora, mano. Essa música é da hora. Mano, você acha que falta meio que uma... Porque eu... Recentemente, mano... Acho que foi o High Low que publicou ainda. De uma parceria do povo de São Paulo. Pra fazer mais música juntos. Mano, sim, mano. É? Sim, sim. Eu acho que ainda a gente não tem essa parada de lançar a feat muito, tá ligado? Tipo, igual lá no Rio, assim. Você vê que todo mundo lança a feat com todo mundo. Não sei porquê, mano. Mas aí a gente... Mano, a gente vai começar a fazer esse bagulho aí. Fala aí, mano. É a melhor coisa, mano. E mesmo o bagulho, mano. Tem só o meu com raça pra sair. Vários sons com Machal. Tá ligado? Uma rapaziada que, tipo... Que eu peguei, assim, pra fazer vários bagulhos juntos, tá ligado? Que é o Machal, o meu irmão. O Trunks, tá ligado? Você já viu o Trunks? Trunks, aham. Monstro, hein? O Steph. Já viu o Steph? O Steph não, mano. Nossa, mano. Esse moleque é bom demais. Quem não quer ver, mano... Vários feats de gente enorme, tá ligado? É que a gente, mano... É muito preguiçoso ainda, tá ligado? Acho que... Eu nem tanto, mas a cena, assim... Em si, tá ligado? É preguiçoso, tipo, o Ego, mano? Ah, mano, é que... Você acha? Sei lá, mano. A gente faz muita música também, mas a gente não mostra que a gente fez a música. Por exemplo, eu tô fazendo várias músicas com o Rasta, tá ligado? Só que eu não posto. A gente não tá junto mesmo no estúdio, tá? Rapaziada, acho que, tipo, mano, tá cada um pra um canto mesmo, tá ligado? Mas tem várias músicas, né? É, mano, tipo... Você matou E pra mim, mano. Aquela música... Meu Deus do céu. Ficou bala, né? Alguma... Essa é boa. Essa é muito boa ao vivo também. É? Tem isso também? Tipo, música que é melhor cantar ao vivo? De fato, tem música que não é boa pra ao vivo.